Olá, Alfa, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas dos inscritos lá do Instagram. Vambora! Esses dias eu soltei um stories lá no Instagram pedindo aos inscritos que deixassem uma pergunta de qualquer tipo que eu iria responder num vídeo aqui no canal. Cara, foi uma enxurrada de perguntas. Eu queria agradecer a participação de todo mundo aí que mandou a sua pergunta. Muito bacana, muito legal a participação de todos. E eu vou responder essas perguntas aqui nesse vídeo. Pode ser que eu não responda todas as perguntas de uma vez, porque realmente foram muitas perguntas. Esse vídeo vai ficar muito extenso. O que vai acontecer é que eu vou dividir num segundo vídeo. Então, se eu não responder nesse vídeo, pode ser que no próximo vídeo eu responda a sua pergunta. Beleza? E se você não segue o Manual do Macho Alfa lá no Instagram, aproveita pra seguir. Tô sempre postando coisas bem legais por lá. Ok? Bom, então vamos às perguntas. E a primeira delas é do Fernando Antinosa. Ele pergunta o seguinte. Pode usar cera para bigode para ajudar a domar os fios mais rebeldes da barba? Cara, poder até pode, porque esse produto foi feito para os fios do bigode e da barba. Porém, ele é um produto que tem uma concentração muito grande de cera. O que vai acontecer é que você vai passar na sua barba e ela vai ficar muito dura. Porque ele foi feito justamente para segurar o bigode no lugar, para deixar ele domado, né? Fazer aquele handlebar, enfim, o formato que você quiser. Então, você vai usar um produto que você vai botar ele na barba, ele vai deixá-la bem dura, bem firme. Provavelmente não é o resultado que você espera. Para isso, tem produtos específicos, que é o próprio cera para barba, né? Ou o modelador de barba. Então, experimenta usar uma cera para barba que ele vem num volume bem maior. O preço é bem mais em conta. Você vai usar um produto muito pequenininho de bigode para passar na sua barba. Vai sair mais caro e o resultado pode não ser o que você espera. Beleza? Bom, e a segunda pergunta é do Alopes06. Fala, 06! Ele pergunta o seguinte, qual a melhor combinação de barba e cabelo para quem é mais cheinho? Tipo eu. Valeu, cara! Então, na verdade, o ideal é que você faça um teste, né? Eu acho que aqui vale aquela mesma regra, né? Da roupa, né? Já que você tem um rosto mais cheinho e tudo mais, de repente você pode optar por uma barba mais reta, mais lisa, justamente para você dar essa afinada, dar essa alongada. Pode ser que fique um resultado bem legal. Ou, de repente, você tentar um formato mais poligonal na sua barba, né? No cabelo você pode tentar algo mais curto, né? Mais raspado nas laterais para dar justamente esse formato alongado que eu falei. Mas tudo é teste, beleza? Próxima pergunta é do W. Artimundo. Cara, esse cara é sensacional. A barba dele é incrível. O cara tem uma barba cheia, grande pra caramba. Irado. Ele pergunta o seguinte, quais os produtos de barba que cumprem o que prometem? Bom, essa é uma pergunta muito delicada e aí eu acho que vai aquela premissa de você procurar sempre as marcas mais conhecidas, né? As marcas que estão sempre aí disponíveis no mercado, que você encontra com mais facilidade, porque as chances desses produtos serem melhores é muito grande. Os produtos que eu testei aqui no canal até hoje, né? Todos eles foram produtos premium, produtos top. E realmente todos eles têm uma boa qualidade. Porque o pessoal até fala aqui, vai, pô, mas você sempre fala bem, sempre elogia. Não, tô sempre falando, né? Chamando atenção para os pontos positivos de cada marca, né? Mas de fato são produtos top, são produtos, né? Topo de linha. Então, realmente eles são bons no que eles fazem, eles cumprem o que prometem. Mas sempre fica de olho aí nas marcas, se elas são conhecidas, se você já viu. Se tem algum review disponível na internet. Enfim, sempre procurar por esses pontos. Bom, o André Arrasta pergunta o seguinte, minha barba tá caindo muito, como posso resolver? Bom, André, é o seguinte, é natural que os pelos da barba, eles caiam diariamente, né? Numa quantidade razoável, assim como os fígios do cabelo. Se você acha que tá num volume muito grande essa queda, aí realmente tem algum problema. Isso pode ser várias coisas. Pode ser a sua própria alimentação, pode ser os cuidados ou não que você tá tendo com a sua barba. Que tipo de produto você tá utilizando pra lavar, pra cuidar da sua barba. Será que é um produto ideal? Será que não é o papo de você, de repente, mudar de produto pra fazer um teste? Pode ser alguma coisa no seu próprio organismo. E aí você vai ter que realmente procurar um profissional pra dar uma olhada nisso, pra averiguar, pra descobrir o que que tá acontecendo. Ok? Bom, a próxima pergunta é do Elinardo Luper. Ele pergunta o seguinte, aqueles shampoos que a gente encontra pra cabelo e barba junto, eles têm boa qualidade ou não? Essa é uma pergunta bem interessante que muita gente já fez aqui no canal. Algumas marcas, elas trabalham com produtos que são feitos pra barba e cabelo junto. Alguns até pra corpo, inclusive. E não tem problema nenhum nisso. Acho que o que você tem que observar aqui é a marca. Se a marca é conhecida, se é uma marca de qualidade, se é uma marca que você encontra com facilidade, que é uma marca já renomada e tudo mais. Aí sim, isso é que vai dizer se realmente o produto é bom ou não. Então, por exemplo, a Javali, que eu considero uma marca premium, um dos melhores produtos que eu já utilizei pra barba, cabelo, bigode e tudo mais, ela tem um shampoo. Pra mim, é um dos melhores shampoos pra barba que existem. Só que na embalagem tem dizendo lá que ele é pra cabelo, barba e corpo. E não tem problema nenhum nisso, tá? Ele foi feito pra ser usado no corpo inteiro, enfim. Mas ele cumpre o que promete. Ele é bom naquilo que ele se propõe a fazer. Então, você tem que observar justamente a marca. Se é uma marca boa, se é uma marca de qualidade, conhecida, isso sim vai dizer se o produto é bom ou não. A próxima pergunta é do Luan Alves89. Ele pergunta, qual condicionador você indica? Bom, eu já testei vários aqui no canal, enfim. Já falei sobre alguns. E existem realmente condicionadores muito bons, tá? Mas os que estão no topo da lista ali, que eu já utilizei, são pelas barbas, sobrebarba e Sailor Jack. Não que os outros não sejam bons, tá? Não é isso. Mas eu testei realmente a qualidade desses condicionadores. É muito boa. A próxima pergunta é do Sérgio Petito. Ele fala o seguinte, Minha barba é grisalha mais pro branco e o cabelo mais escuro. Acha legal tonalizar? Cara, a questão é a seguinte, como a sua barba é bem grisalha, você vai ter um trabalho muito grande em uma tela sempre tonalizada. Se você for usar um tonalizante, né? Que ele sai com o tempo, vai ter que fazer isso a cada 30, 40 dias. Você vai ter um trabalho grande e vai ter um gasto muito grande com isso. Se você realmente usar um pigmento, né? Que vai atingir e tal, você vai ter um trabalho também de retocar sempre as raízes. Ou seja, é sempre um trabalho que você vai ter. Então, como a sua barba tá mais pro grisalho, tá mais pro branco, eu aconselho você manter. Ela tá bacana, tá bem legal. Acho que o ideal é, inclusive, você apostar em produtos que sejam específicos pra cabelos grisalhos, né? Pra você sempre manter ela bem clara, bem limpa. E isso aí que eu acho que é o mais indicado pra você fazer. Tá joia? Bom, e o Edson777 pergunta o seguinte, quais os cuidados para a barba no verão? Bom, e aqui a recomendação que eu faço, cara, é de maneira geral, hidratação. Cara, beber bastante água, bastante líquido pra manter seu corpo hidratado, porque ele vai ajudar a hidratar as outras partes do corpo, tá? E, especificamente pra barba, cara, hidratar também, passar um bom balm, um bom óleo, principalmente se você for sair ao sol, se for grandes exposições ao sol, passar longos períodos, cara, passa um óleo, passa alguma coisa pra deixar ela hidratada. Não vai debaixo do sol com a barba seca, né? Aquela sem nada, tá? Isso vai fazer mal pra ela. Então, sempre passa alguma coisa, passa um óleo, passa um balm, isso vai ajudar bastante. Bom, e o Leguardia fala o seguinte, ouvi falar que o fio vermelhado é quando a barba está ressecada. É verdade? Não necessariamente. Pode ocorrer isso, tá? É bem raro, mas isso pode ser devido também a uma série de outros fatores, como, por exemplo, a sua alimentação, a que produtos você está utilizando na sua barba, se você usou algum pigmento, alguma coisa pra atingir a sua barba, né? E se expôs ao sol, ou de repente piscina, praia. Então, nesse processo dele sair, né? De ele deixar a barba, ele pode deixar esse tom avermelhado também. E o Christopher pergunta o seguinte, pente ou escova, qual a melhor opção para alinhar a barba? Cara, eu diria o seguinte, os dois. Eu, como tenho a barba mais longa, eu uso os dois. E qual é a condição? Assim que eu saio do banho, que minha barba está molhada ainda, umedecida, eu passo a escova, eu passo uma escova raquete, que ela é mais maleável, ela ajuda a desembolar os fios da barba sem arrebentar, de uma maneira mais suave. Feito isso, eu espero ela secar, ou uso um secador, no modo frio para secar, e aí eu venho com um pente, né? Fazendo aquela coisa mais fina, dando aquela alinhada final. Então, eu particularmente uso os dois. Bom, e o Nicolas fala o seguinte, minha barba é cheia, no total só o bigode que não enche. Além de ter muitos fios loiros, o que fazer? Cara, então, no seu caso é total a genética, né? Se a sua barba já é cheia, pelo que eu estou vendo, e só o bigode não cresce, aí alguma coisa realmente, né, da sua genética, e talvez seja o caso de você usar algum produto, algum tônico, para você fortalecer essa região, para dar um pouco mais de volume. Ok? Bom, e o Lucas Balodi fala o seguinte, fala Alfa, beleza? Beleza, Lucas? Então, queria saber quais os cuidados com a barba na hora de acordar. E aí, bora? Bom, então, isso vai depender muito da sua rotina, né? Se você acorda e vai logo tomar seu banho para sair, ou se você vai deixar para tomar depois, enfim, mas o importante é você pentear ela assim que você acorda. Eu recomendo, inclusive, você usar uma escova e não pente, porque a sua barba, ela passou a noite toda embolada ali, e provavelmente já está mais seca, então, passa uma escova, de preferência aquela escova raquete, que ela é mais maleável, para não arrebentar os fios, você passa na sua barba, para dar aquela alinhada. Acho que é a primeira coisa que você precisa fazer. E depois você toma o seu banho, você usa os seus produtos, normalmente ali, como de costume. Bom, e o Con D15, fala o seguinte, eu com 16 anos tenho a barba falha, o que me recomendam usar, ou espero mais alguns meses? Pela sua idade, né? Você ainda é bem novo, a sua barba está falha, é bem natural. Eu não aconselho você a usar nenhum produto nesse momento, porque você ainda não sabe como a sua barba vai se comportar, como ela vai ficar de verdade. Ainda é muito cedo para definir qual o formato real da sua barba, né? Como ela tende a ficar. Então, eu aconselho você a esperar um pouquinho mais, usar realmente produtos para cuidar dela, tá? Mas não usar produtos para estimular o seu crescimento nesse momento. Espera mais um pouquinho, deixa ver se ela dá mais uma encorpada, dá uma crescida, você vê como ela vai ficar, aí sim você parte para outros produtos, ok? A próxima pergunta é do Lucasbach68. Ele pergunta o seguinte, qual o motivo da barba coçar tanto depois de um certo tamanho? Na verdade, o que causa essa coceira é o ressecamento da pele, que dá essa sensação de coceira. E por que isso acontece? Conforme você deixa a sua barba crescer, ela vai ganhando força, vai ganhando tamanho e volume, os fios da barba começam a sugar, puxar a hidratação da pele. E aí você deixa a sua pele ressecada. E aí ela causa essa sensação de coceira. Por isso que é importante sempre, principalmente quando você está deixando sua barba crescer, você manter sua pele bem hidratada. Lavar com produtos específicos e usar um bombalme, que é o recomendado para esse estágio inicial de crescimento de barba, para manter a sua barba e a sua pele bem hidratada e isso não acontecer. Beleza? Então é isso, galera. Chegamos ao fim dessa série de perguntas feitas aí no Instagram. Agradeço mais uma vez a todo mundo que participou, que deixou sua pergunta lá. bacana. E se sua pergunta não ficou ainda, não foi respondida nesse vídeo, fica tranquilo que vai ter um próximo vídeo onde eu vou responder o restante das perguntas aí que ficaram. Beleza? Então é isso, se você curtiu, dá aquele like bacana, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se você tiver qualquer outra dúvida, quer saber qualquer outra coisa, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder. Ok? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. E aí